Por meio de uma denúncia, uma mulher foi detida por tráfico de drogas no bairro Betel, em Amorés. Com ela, 18 pedras de craque e quantia de dinheiro foram apreendidas. A suspeita informou os militares que recebeu os entorpecentes de um homem que guardava o dinheiro da venda ilícita em casa. Os policiais foram até o imóvel, mas ao vir a polícia militar, o homem fugiu por um matagal e não foi localizado. Olha o dinheiro aí, na residência mais dinheiro e balanços de precisão foram apreendidos. Mas não pode ter dinheiro em casa? Não, apresentador? Pode, mas você tem que comprovar de onde quer o dinheiro. Precisa comprovar não, mas se estiver misturado com o trem errado, vai lá.